Está faltando uma coisa em mim, e é você, amor, tenho certeza, sim. Nossos momentos foram algo mais, sem eles hoje eu não tenho paz. Está faltando uma coisa em mim, e é você, amor, tenho certeza, sim. Nossos momentos foram algo mais, sem eles hoje eu não tenho paz. Eu vou parar num canto e me perguntar se vai compensar todo esse pranto que carrego e o nego que eu dou. Ah, esse amor está fazendo tanta falta no meu mundo, vou me perguntar, está, está faltando uma coisa em mim. E é você, amor, tenho certeza, sim. Nossos momentos foram algo mais, sem eles hoje eu não tenho paz. Eu não sou de aço, pois o laço forte, um convívio bom tem seu lugar. E como a vida passa, me resta somente tomar a decisão de levantar o pano do meu barco. E não sou de aço, pois o laço forte, um convívio bom tem seu lugar. E como a vida passa, me resta somente tomar a decisão de levantar o pano do meu barco. E como a vida passa, me resta somente tomar a decisão de levantar o pano do meu barco. Ele está fazendo tanta falta no meu barco. E como ela questionara, está, 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 está. entsupe, hein, divulgo bom tem seu lugar, você morreu. Saibam todos vocês, o amor que eu tinha por ela acabou. Acabou friamente, pois cinicamente ela me enganou E enganou com maldade, sem ter piedade A quem nutria a grande adoração Isso não passa de ingratidão Se amanhã reclamar da sorte Pedir a Deus a morte Ou coisa assim Não sei o que você dirão Falar de mim Irão chamar-me de covarde Até de cruel Mas tem a consciência que desempenhei O meu papel Desde o carinho até o afeto Nada me faltou Não sei por que razão Ela me enganou Deixando-me tristonho nessa amargura A pera da loucura Implorando ao criador Para alifrar-me desta triste desventura Que me causou a traição desse amor Saibam vocês, saibam todos vocês Do amor que eu tinha por ela acabou Acabou friamente, pois cinicamente ela me enganou E enganou com maldade A quem nutria a grande adoração Isso não passa de ingratidão Se amanhã Se amanhã reclamar da sorte Pedir a Deus a morte Ou coisa assim Não sei o que vocês irão falar de mim Irão chamar-me de covarde Até de cruel Mas tem a consciência que desempenhei O meu papel Desde o carinho até o afeto Nada me faltou Não sei por que razão Ela me enganou Deixando-me tristonho nessa amargura A pena da loucura Implorando ao criador Para alifrar-me dessa triste desventura Que me causou a traição desse amor Para alifrar-me dessa triste desventura Que me causou a traição desse amor Eu inspiro a aventura Suspiro com loucura Oh Deus, que inocente a criatura Ajuda-me a esquecer É um botão em flor Jamais chegarei a ser Seu grande amor Não, não deixe que a tentação E a malícia Venham Venham A seduzir meu coração E arrebatar a minha alma Daí perdida toda calma Que eu possa conduzir a criatura Vai! 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 Eu inspiro a aventura Suspiro com loucura Oh Deus, que de vocês é criatura Ah, ajuda-me a esquecer É um voltando em flor Jamais chegarei a ser Seu grande amor Não, não deixe que a tentação E a malícia Venham a seduzir meu coração E arrebaixar a minha alma Da impediência com a calma Que eu possa conduzir a minha cura perdição La, laia, laia 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 Impetuosa Vai, impetuosa, vai desarrumar o outro lar feliz Leve as armadilhas e as tentações, pois o seu destino é destruir os corações Vai, vitoriosa, já não existe a paz que você tanto viu Morreu alegria, desejos e paixões, agora só restou desilusões Não, não vou chorar, deixar a vida me engolir Sou fraco, bem sei, mas vou reagir Você é como um gelo que refresca e se desfaz O tempo apaga as desilusões O tempo devolve as ilusões Impetuosa, vai, impetuosa, vai desarrumar o outro lar feliz Leve as armadilhas e as tentações, pois o seu destino é destruir os corações Vai, vitoriosa, já não existe a paz que você tanto viu Morreu alegria, desejos e paixões, agora só restou desilusões Não, não vou chorar, deixar a vida me engolir Sou fraco, bem sei, sou fraco, bem sei, mas vou reagir Você é como um gelo que refresca e se desfaz O tempo apaga as desilusões O tempo devolve as ilusões O tempo devolve as ilusões Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Você fica com a vidrola E com os coados da parede Que eu fico com a viola O meu samba e a minha sede Você fica com a gaiola Com o passarinho verde E em qualquer vento de acola Eu penduro a minha rede Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Você fica com as crianças E com toda essa mobília Que eu só quero as esperanças Que não cabem na partilha Você leva as alianças Que eu farei na minha ilha Com a poeira das lembranças O meu alvo de família Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo E pra não dizer depois Quando a febre for mais alta Que esse amor não deu pra dois Mas vontade é o que não falta O destino é que compôs Esse drama de repalta No seu rosto Pó de arroz No meu peito A cruz de malta Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo La laia La laia Lá la laia Laia La laia Lá laia Não sei qual a razão da sua ingratidão Na qual houve a separação Não sei qual o motivo do adeus Só sei que me fizeste um sofredor Eu vivo eternamente a meditar Por que não sei viver sem me adorar Não sei qual a razão da sua ingratidão Na qual houve a separação Não sei qual o motivo do adeus Só sei que me fizeste um sofredor Eu vivo eternamente a meditar Por que não sei viver sem me adorar Em meu delírio Sou como a folha que desceu Na correnteza de um rio se perdeu Ao ser desaguada Uma revolta de paixão Traga esperança Que se perde na distância Salve a felicidade Que morre afogada Nessa tempestade E volta vem matar a nostalgia Que a brisa faz cantiga triste Faz a madrugada fria E volta vem matar a nostalgia Que a brisa faz cantiga triste Faz a madrugada fria E volta vem matar a nostalgia Do ano Lá lalaia Lá 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 Eu amei Amei Amém, sem ter vergonha de dizer amém, paguei pelo pecado que não fiz, só queria ser feliz, sem querer eu me enganei. Coração, ai coração, daí quem te bate coração, em quem não te bate coração, não bate não coração. Ai coração, daí quem te bate coração, em quem não te bate coração, não bate não. Deixe esse barco correr, dá tempo para o tempo refazer, o amor que você consumiu, pois a flor que caiu, sempre vai renascer. Amém, sem ter vergonha de dizer amém, paguei pelo pecado que não fiz, só queria ser feliz, ser feliz. Amém, sem ter vergonha de dizer amém, paguei pelo pecado que não fiz, só queria ser feliz, sem querer eu me enganei. Amém, sem ter vergonha de dizer amém, paguei pelo pecado que não fiz, só queria ser feliz, sem querer eu me enganei. Amém, sem ter vergonha de dizer amém, paguei pelo pecado que não fiz, só queria ser feliz, sem querer eu me enganei. Amém, sem ter vergonha de dizer amém. Amém, sem ter vergonha de dizer amém. 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 A quem demais pecou, o meu coração contrariado Também se rebelou com seu pecado e eu cansei Cansei de estar perdendo, a quem demais pecou O meu coração contrariado, também se rebelou com seu pecado Errar é humano e a gente erra, não há quem não erre aqui na terra Mas quando o erro é demais, fica difícil o perdão Porque fala mais alto o coração Mas quando o erro é demais, fica difícil o perdão Porque fala mais alto o coração E eu cansei, cansei de estar perdendo A quem demais pecou, o meu coração contrariado Também se rebelou com seu pecado e eu cansei Cansei de estar perdendo, a quem demais pecou O meu coração contrariado, também se rebelou com seu pecado Errar é humano e a gente erra, não há quem não erre aqui na terra Mas quando o erro é demais, fica difícil o perdão Porque fala mais alto o coração Mas quando o erro é demais, fica difícil o perdão Porque fala mais alto o coração Mas não é isso, vai! La, 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 lai La 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 Eu não podia enganar-me assim, como uma criança qualquer, que venha ao mundo bem depois de mim. Eu não condeno o que ela fez, só condeno a mim mesmo, por ter me enganado outra vez. Eu não, não, meu Deus do céu, eu não podia enganar-me assim, como uma criança qualquer, que venha ao mundo bem depois de mim. Eu não condeno o que ela fez, só condeno a mim mesmo, por ter me enganado outra vez. Eu fiz o papel de um garotinho, quando arranja a primeira namorada, na ingenuidade acredita em tudo, porque do amor não entende nada. Esqueci que um dia machuquei meu coração, e levei muito tempo pra curar, tempo pra curar. E fui tornar mulher meus olhos, coisa que eu luto há muito tempo pra enxugar. Eu não, meu Deus do céu, eu não podia enganar-me assim, como uma criança qualquer, que venha ao mundo bem depois de mim. Eu não, meu Deus do céu, eu não, meu Deus do céu, eu não podia enganar-me assim, como uma criança qualquer, que venha ao mundo bem depois. Eu não, meu Deus do céu, 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 eu não, meu Deus Ô mulher, traga a panela, pra eu bater no fundo dela, com o cabo da colher, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, não é? Ô mulher, traga a panela, pra eu bater no fundo dela, com o cabo da colher, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, Eu já vivi muito tempo, e vou viver muito mais, já vi coisa nessa vida de fazer cair pra trás, o mandado é quem faz tudo, o mandador é quem desfaz, o mandado não tem nada, o mandador tem a demais toalé. Ô mulher, traga a panela, pra eu bater no fundo dela, com o cabo da colher, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, Quem tem medo fica em casa, quem não tem que vai viver, caia no meio da rua pra amar ou pra sofrer, mas sabendo que na vida o mais certo é só morrer, e quem nunca teve nada, nada tem do que perder, não é? Ô mulher, traga a panela, pra eu bater no fundo dela, com o cabo da colher, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, Quero é que festa no terreiro, muita barra e pouca ação, alegria, dança, samba, bochete, chote, baião, quero ver sorriso de fogo, que nem noite de São João, e que essa gente brasileira, nunca perca o coração, pois é. Ô mulher, traga a panela, pra eu bater no fundo dela, com o cabo da colher, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, não é? Ô mulher, traga a panela, pra eu bater no fundo dela, com o cabo da colher, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, Ou se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um E o sol já não brilha, as flores sem perfume, natureza ausente, numa vigília fora, Numa vigília fora, e o sol já não brilha, as flores sem perfume, natureza ausente, numa vigília fora, Numa vigília fora, um pandeiro calado, um cavaco quebrado, um apito entupido, um surdo sem marcação, Uma sandália esquecida num terreiro vazio, uma vela se apaga num pire cheio de pó, Uma mosca de joa, há mau cheiro na vala, pano sujo na mesa, toalha que limpa a cara, E se falar a verdade das coisas tristes da vida, no peito tristeza que dói, Assim eu levo meu canto, sangrado em desencanto, e se me alerto pra vida, é obra de puro espanto, E o sol já não brilha, as flores sem perfume, natureza ausente, numa vigília fora, E o sol já não brilha, as flores sem perfume, natureza ausente, numa vigília fora, Oi, numa vigília fora, numa vigília fora, Um pandeiro calado, um cavaco quebrado, um apito entupido, um surdo sem marcação, Uma sandália esquecida num terreiro vazio, uma vela se apaga num pire cheio de pó, Uma mosca enjoa, há mau cheiro na vala, pano sujo na mesa, toalha que limpa a cara, E se falar a verdade das coisas tristes da vida, no peito tristeza que dói, Assim eu levo meu canto, sangrado em desencanto, e se me alerto pra vida, é obra de puro espanto,